Música 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 Ah, eu sou uma leitra, O que quer dizer? O que quer dizer? Você quer dizer, Você quer dizer, Você disse que cada um dos, E um dos, Eu queria não ir, Eu queria não ir, Eu estava em um prazo, Eu estava em um prazo, Eu estava em um prazo, E eu estava em um sangue, E eu estava em um sangue, E aí, você tinha. Outro 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 Amém. 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 Alô, Brumenau, bom dia, Brasil Pesta para o povo da cidade Música pra nossa mocidade Alô, Brumenau, bom dia, Brasil Hoje todo mundo está dançando Hoje todo mundo está cantando Música